Se você sente que pra gravar seus vídeos leva mais tempo do que precisaria, do que deveria, ou então que você trava na frente da câmera na hora que começa a gravar, tá tudo bem. Isso acontece porque você não tem um processo definido pra gravação, mas isso vai mudar depois desse vídeo aqui. Eu passei os últimos 10 anos produzindo vídeos pro YouTube, aprimorando o jeito de produzir sem perder qualidade e mantendo um fluxo bem fluido na hora da gravação. Mas vamos falar a verdade, né? Chegar nesse ponto de gastar menos tempo gravando e ter um resultado ótimo é bem difícil. Por isso eu vou compartilhar o nosso segredo pra gravar vídeos em 30 minutos ou menos, que é dividido em 3 etapas simples que você pode começar a aplicar hoje mesmo. E a primeira coisa é você entender como não perder tanto tempo na hora da gravação. Sabe como a gente faz isso? Usando roteiro. Com ele você vai ficar muito mais seguro na hora de gravar porque você não vai esquecer de colocar coisas importantes e não vai esquecer do que tem que falar, né? Não vai dar aquele branco. Como você vai escrever ele, vai pensar nele antes de ligar a câmera, antes de começar a gravação, você vai ter tempo suficiente pra melhorar, pra lembrar das coisas, pra tirar uma coisa e colocar outra. Não ficar 100% improvisado. Eu sei que você pode falar assim... Calma, eu não tô falando de um roteiro super técnico com 300 páginas e um monte de coisa igual aí no cinema ou na televisão. Mesmo fazendo um roteiro simples, anotando só quais são os pontos que você tem que falar e não escrevendo palavra por palavra com várias informações, já vai te ajudar a fazer a coisa ficar mais fluida. E eu posso te garantir isso porque uma das aulas mais elogiadas do meu curso, que o link tá aqui na descrição, é justamente essa sobre roteiro, porque a maioria das pessoas chega e fala Estar, olha, depois dessa aula facilitou muito a gravação dos meus vídeos. E é exatamente por isso, porque quando você consegue estruturar um roteiro, você vai facilitar muito mais. Porque quando você liga a câmera, é literalmente gravar e não pensar no que vai ser falado durante a gravação. Além disso, outro ponto importante de você ter um roteiro é que aqui no YouTube, a gente consegue analisar a retenção dos vídeos. E retenção nada mais é do que você segurar as pessoas dentro do seu vídeo. Quando você improvisa demais, acaba ficando mais difícil de você ter controle sobre aquilo que você vai falar, sobre aquilo que as pessoas vão ver. Quando você tem um roteiro, ao contrário, né? Você monta exatamente a ordem que você quer colocar as informações e consegue ver, entender o que funcionou e o que não funcionou. E por que isso é importante? Porque quanto mais retenção tem o seu vídeo, mais tempo de exibição você vai ter. E pro YouTube, quanto mais tempo de exibição, significa que mais relevante é o seu conteúdo. Você pode abrir qualquer vídeo do seu canal, vir aqui em Analytics e ver as informações sobre o desempenho do vídeo. Logo em visão geral, você já vai ter aqui, ó, momentos importantes da retenção. E ele vai te dar, ó, duração média da visualização, porcentagem de visualização média. E esse gráfico que mostra quando as pessoas estão assistindo, se ela saiu do vídeo, por que ela saiu do vídeo, você consegue fazer uma análise muito precisa. Por exemplo, aqui, ó, nesse momento teve um pico pra cima. O que aconteceu aqui que as pessoas voltaram pra assistir ou assistiram mais vezes? Eu posso dar o play no vídeo pra ver sobre o que foi falado. E falar, pô, legal, então quando eu falei sobre esse tópico desse jeito, as pessoas voltaram pra assistir. Ao mesmo tempo, a gente tem quedas aqui em determinados momentos que eu posso assistir esse momento e falar, beleza, o que eu fiz nesse momento sobre o que eu falei e como eu agi que fez com que as pessoas deixassem de assistir o vídeo. E, obviamente, como eu falei, quando você tem um roteiro, você consegue analisar esses dados e fazer alterações na estrutura do roteiro que você vai gravar os próximos vídeos pra otimizar os processos. Outra grande vantagem de você usar um roteiro é não se sobrecarregar na hora da edição dos vídeos. Porque eu falei agora de pouco que com o roteiro você sabe o que precisa estar, né, pra você não esquecer. Mas tão importante quanto saber o que tem que estar no vídeo é saber o que não precisa estar no vídeo. Porque quando a gente grava no improviso, é normal a gente começar a falar de uma coisa e puxa pra outra e vai pra outra. Quando você vê, você fala, Hum, não precisaria ter falado sobre isso, né, eu poderia ter sido muito mais objetivo, muito mais direto, muito mais centralizado no assunto do vídeo. Só que você só vai perceber isso na hora de editar, porque aí você vai ver lá e vai falar, Hum, podia ter cortado, isso aqui não serve, isso aqui não serve, não serve. E você gastou um tempão na gravação. Só que isso é uma coisa normal, quando eu comecei lá atrás, funcionava exatamente dessa forma. Eu fazia gravações enormes e depois passava um tempão na edição cortando tudo aquilo que eu achava que não tinha ficado bom pra montar um vídeo final. Perdia tempo na gravação e perdia tempo na edição depois. Fazendo o roteiro, você ganha tempo nas duas etapas, porque você vai gravar exatamente o que você precisa e vai editar exatamente o que você gravou, que era o que você também precisa. Inclusive, daqui a pouco eu vou te contar um grande segredo sobre essa questão de gravação e edição de vídeos aqui pro YouTube. Só que assim, mesmo tendo um roteiro pra te guiar durante todo o processo do vídeo, de gravação, muito daquela parte de gravar de um jeito mais otimizado tem a ver também com os equipamentos, com o seu setup de gravação. Por quê? A gente grava desde 2013 pro YouTube. A gente já teve canal de humor, já teve canal de vlog, já teve canal sobre curta-metragem. Hoje a gente fala sobre YouTube marketing, mas existe uma evolução. O que aconteceu nesse período todo, né? Quando eu saí do meu trabalho lá em 2012, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha recebido e comprei uma câmera semi-profissional. Porque eu falei... Não, o equipamento vai ser top, a imagem vai ser top, vai ficar lindão o vídeo que eu vou gravar. E naquela época não tinha muita coisa acessível, né? Os celulares ainda não tinham câmeras boas, a gente não tinha opções de webcam com qualidade boa. Então a câmera era o que tinha de melhor pra gravar os vídeos. Só que toda vez que eu ia gravar, levava muito tempo pra eu montar iluminação, microfone, posicionar a câmera. Era um trabalho que levava muito tempo. Ficava um resultado legal, ficava um resultado bem profissional. Mas levava muito tempo pra eu montar toda essa estrutura, pra eu produzir todo esse cenário. Só que aí o que que acontecia, né? Como a gente gravava na câmera, eu não via a gravação acontecendo. Eu simplesmente apertava o botão de gravar e depois eu tinha que levar esse arquivo de vídeo da gravação pro computador, que era um notebook, pra ver o que tinha sido gravado. E aí aconteciam duas coisas. Primeiro, aconteceu muitas vezes de dar problema na gravação. Seja no áudio, seja no vídeo. E eu só descobria depois que eu tinha passado um tempão aqui falando à toa pra câmera, né? E o segundo problema é que esse arquivo ficava às vezes muito grande e o notebook não dava conta de editar. Tinha que ter muita, muita, muita paciência pra conseguir fazer a edição de uma forma muito fluida. Então eu acabava perdendo muito tempo também. Conforme o tempo foi passando e as coisas foram evoluindo, eu fui percebendo que dava pra ter uma qualidade profissional, como essa que você tá vendo aqui, sem precisar me desgastar tanto com essa questão dos equipamentos, né? De ficar perdendo tanto tempo nessa movimentação, nessa configuração toda. Por isso que hoje eu uso um microfone, que tá ligado no meu notebook via USB. Eu uso uma webcam, que tá ligado no meu notebook via USB. E eu uso um ponto de luz, dois pontos de luz aqui, que são bem simples. Eles sempre ficam posicionados na minha mesa. Então quando eu vou gravar, eu não preciso montar tudo de novo. Eu uso, literalmente, o cenário que é o meu trabalho do dia a dia pra fazer todas as gravações. Só que assim, eu faço gravação num cenário fixo. Você pode fazer gravação em movimento. Por exemplo, a gente tem um cliente, que é o Guilherme. Ele tem um canal sobre turismo em Portugal. Ele sai na rua pra gravar. Então ele precisa de equipamentos, ele precisa de configurações, de um setup, que atenda a necessidade dele de uma forma muito prática. Já imaginou ele ficar saindo aí com uma câmera pesada, com várias baterias, né? Porque tem a bateria, a duração da bateria da câmera. Quando eu tô aqui no notebook, tá na energia ligado direto. Mas quando ele tá na rua, tem que usar a bateria. E a bateria acaba em determinado momento. Então é necessário que você encontre qual é o setup ideal pra você gravar os seus vídeos. E como eu falei, não precisa ser nada super profissional. Porque mesmo como um webcam, igual essa que eu tô usando, a qualidade da imagem fica muito boa e muito profissional. E claro que o ideal é você encontrar os equipamentos que funcionem pro seu estilo de gravação. Em todo caso, eu coloquei os links desses equipamentos que eu uso aqui na descrição do vídeo. Porque vale muito a pena o custo-benefício deles pra gravação, pro resultado que você vai ter. Falando em setup, imagina um upgrade no seu espaço de gravação. Com você tendo uma câmera mais profissional, uma iluminação mais profissional, microfones mais profissionais, o cenário moldado praquilo que você grava, computador tão bom que vai te poupar tempo na hora que você for editar os seus vídeos. Porque ele não vai ficar travando, não vai ficar atrasando o seu processo, o seu dia. Conseguiu imaginar aí? E sabe por que eu tô te falando isso? Porque o Creators by Husky vai fazer um sorteio de até 30 mil reais em equipamentos pra dar um upgrade no seu setup. É computador, teclado, mouse, webcam, microfone, iluminação. É tudo o que você precisa mesmo pra ter um cenário, um local de gravação muito mais turbinado. E pra participar, são só três passos simples. Você precisa, primeiro, abrir sua conta no Creators by Husky. Eu vou deixar um link aqui na descrição. E se você já tem sua conta, pode participar normalmente. Segundo, você tem que receber algum pagamento até o dia 31 de março de 2024. E por último, preencher um formulário simples e responder uma pergunta de por que você merece ganhar esse upgrade. O link pra esse formulário tá aqui na descrição também. É só clicar lá e preencher as informações. A pessoa ganhadora vai ser anunciada no dia 4 de abril nas redes sociais do Creators by Husky. Participa e boa sorte pra você. E você lembra que eu falei pra você que eu tinha um grande segredo pra te contar? Isso aqui você só aprende com o tempo, com a experiência ou com alguém contando pra você, igual eu tô fazendo aqui. Por isso, comenta aqui, ó, hashtag Produtine ajuda demais pra eu ficar feliz e trazer mais vídeos como esse daqui. Mas vamos lá, presta atenção qual é esse segredo. Você já teve que falar em frente a várias pessoas em algum momento da sua vida? Seja pra fazer uma palestra, seja pra agradecer o pessoal porque era seu aniversário e todo mundo tava comemorando. Qualquer que seja a situação. Você já teve que falar em público com várias pessoas ali te olhando? É uma situação que pode ser muito desconfortável e intimidadora. Porque você vai começar a suar frio, é igual como se não tivesse roteiro, né? Você vai começar a não saber o que falar, vai dar branco, as coisas vão acontecer de uma forma muito tensa. E essas sensações todas, elas podem ser muito, muito, muito parecidas com quando você vai gravar um vídeo. Que você começa a gravação e tudo isso que eu falei acontece. Só que a verdade é que quando você vai gravar um vídeo, a situação é completamente diferente. Você tem controle total da situação. Você tá no ambiente seguro, você tá com tempo pra gravar. Você pode gravar, errar, regravar quantas vezes você quiser. E isso acontece com todo mundo. Não importa se a pessoa tem 10 anos de YouTube, ou 2 anos de YouTube, ou uma semana de YouTube. E além de poder regravar quantas vezes você quiser, na hora que você for editar, você corta as partes que você acha que não ficou melhor. E mantém aquelas que você acha que funcionou bem. No fundo, o grande segredo é você lembrar que quando você vai gravar um vídeo, você não tá ao vivo. Você não tá tendo que improvisar, não tá tendo que cuidar da multidão, né? Controlar a multidão. Você não tá vendo a reação das pessoas. Você tá gravando um vídeo falando pra uma câmera, o que é até esquisito se a gente parar pra pensar. Mas é uma coisa extremamente confortável se você parar pra olhar de um outro panorama, de um outro ângulo. Além disso, uma coisa que você pode fazer pra deixar ainda mais fluido e mais natural, além de ter o roteiro, como eu falei, é você imaginar que quando você tá falando com a câmera aqui, é como se você estivesse numa chamada de vídeo com uma outra pessoa através do seu celular. Você não liga pras pessoas da sua família, pras pessoas conhecidas, pros amigos, e fica conversando ali várias horas, vários tempos, vários minutos, usando o celular. Quando você vai gravar o vídeo, é a mesma coisa. Imagina que a sua câmera é simplesmente um equipamento e que você tá conversando com alguém do outro lado. Mas, claro, tendo controle de toda a situação, né? Podendo errar e regravar quantas vezes você quiser. Mas, ó, antes de colocar em prática tudo que eu falei aqui, é extremamente importante você entender como ter ideias de vídeos que vão atrair o seu público-alvo, né? As pessoas que estão interessadas naquilo que você tem a oferecer. Por isso, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse processo também. Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo e falou!